Música Quando a equipe está passando por um momento bom, tem que falar mesmo, tem que falar coisas boas, coisas boas que estão acontecendo, então a gente tem que falar sim. Então, o torcedor está fazendo tantos gols e espera que vocês amanhã, ao contrário do jogo contra o Chão Grande, não possam dar sustos. Ela só conseguiu vencer o jogo no final. O que é que você promete aos torcedores que venham aos aflitos amanhã, nesse horário pouco inconveniente, no sábado à noite? É o que nós esperamos também, fazer mais uma vez um excelente jogo, como fizemos na última partida. E o que nós podemos cometer é que não vai faltar a disposição. Isso, sem dúvida nenhuma, não vai faltar, nem pode faltar. Principalmente jogando na nossa casa, com o apoio da nossa torcida. Sabemos que, como você falou, o horário não é um horário tão acostumado assim como esse de sábado, esse horário. Mas, dependendo de qualquer coisa, a gente vai entrar em novo para fazer o nosso melhor e, se Deus quiser, fazer mais uma boa vitória. Especificamente a minha pergunta, de futebol e não de comportamento, o Chiesa, todo jogado em função dele no ano passado. Nos primeiros jogos em que Chiesa atuou com você e com o Rogério, eu senti você preso pela função de ficar mais centralizado na área. Chiesa saiu e você, me parece, que se sente mais à vontade em campo, se movimentando. Talvez a função tenha mudado. Você concorda que o fato do Chiesa não estar atuando te deixou mais à vontade no campo de jogo? É lógico que, quando o Chiesa estava aqui, a gente tinha uma maneira de jogar, né? E isso, tanto a mim quanto a ele, tinha que, entre acho assim, sacrifar um pouquinho ali na hora de dar a volta, né? Acho que, independente disso, ali, quando o Chiesa estava, era um indício de trabalho. Eu nunca tinha jogado junto com ele, faltava a questão ainda do trozamento. E acredito que, por ter, não tem, acho que, nada a ver assim, de eu ter jogado de uma forma com ele e agora vai jogar de outra forma, acho que tudo era adaptação, né? Tudo era adaptação, mas agora, o Mancini já está, já está em ponto, é um padrão de jogo. E isso, com uma sequência dos jogos, a gente vai se entrosando, mas ainda para poder fazer os gols, é a vitória do direito normalmente. Eu estou, é... 10 gols em 9 jogos. Você falou que não tinha dado tanta entrevista assim no Caracarrilho. E fez tantos gols no Erubitão Curto. Já havia acontecido com você? Você sempre foi goleador assim? No Vasco eu tive uma média boa também, mas nada, nada comparado a essa do Nasco. Com certeza é uma média muito alta, né? Média muito boa ali para atacante. Espero, ao longo das partidas aí, manter ou, se possível, aumentar ainda mais. Ô, Elton, você se preocupa com a pressão da torcida? Porque, é engraçado, a pressão pode surgir por uma coisa positiva também. Já que a torcida está se acostumando a ver o time fazendo muito gosto em todos os jogos. Vai que vocês, em um jogo aí, não fazem 4, 5, como tem sempre, todo jogo. Isso aí, você já tinha passado uma situação dessa? Sofreu pressão pelo grande número de gols que vocês vêm fazendo jogo a jogo? É verdade, né cara? A gente, nos últimos jogos aí, a gente tem feito muitos gols, né? Isso é bom, isso é bom, né? Inclusive um trabalho aí que a gente vem fazendo dia a dia. O sistema ofensivo ali, o que pega a gente da frente ali para poder fazer trabalho específico, né? O cara que trabalha naquela posição ali, que joga naquela posição, dá bastante dica para a gente. E, consequentemente, os gols vêm sair, né? Acho que pressão não vai ter, não. A pressão, acho que é mais pela vitória, né? O torcedor tem que cobrar mais pelo lado da vitória, mais, tipo, fazer tanto de gols, isso é consequência, né? O torcedor tem que cobrar mais pelo lado da vitória e o outro, né? Muita vitória? Obrigado.